Música Bora vaqueiro, bora vaqueiro, pediu, pediu Bora bora Pega lá no curral Bora, bora, bora Lino, bora, bora Bora Maurício, bora que tá possível, correto Bora, bora, bora pediu Bora vaqueiro, bora vaqueiro, bora Lino, bora Maurício e Felipe, na sequência, alô Lino Atenção Lino, alô Valdemir, na sequência talvez é sua Bora, 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 bora vaqueiro, chega pra cá, chega pra cá Atenção minha vaqueirama, bora fazer sem Bora, 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 bora vaqueiro, bora vaqueiro, pediu, pediu, pediu Bora, bora Bora, 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 da cela rasgada, alô Maurício Bora, 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 bora vaqueiro, bora vaqueiro, tá zerado aqui, viu Bora, 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 botou na posição, pediu, bora, bora Bora Para aí Pode deixar Laércio, chega pra cá, bora Jaisson Bora no zaqueiro Atenção meus zaqueiros Bora, 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 bora vai Jaisson Bora, Jais. Pediro. Bora, Raqueiro. Mostra pra que venha. Bora, Jais. Bora, Jais. Passa a mão. Puxa. Jão, pé do chão. Tiro, Lela S. Tiro, Lela S. Bora, bora. Jão, pé do chão. Tiro, Lela S. Tiro, Lela S. Bora, bora. Bora, Raqueiro. Bora, Raqueiro. Bora, Romário. Romário. Ficou show, meu filho. Sim, Roque. Escava, desce e tira. Para, meu filho. Dezessete e dezenove é o tempo do Vaqueiro. Dezessete e dezenove é o tempo do Vaqueiro. Isso aí foi feito. Bora, meu Vaqueiro. Bota na posição correta e pede boi. Bota na posição e pede boi. Bora, Zé Feitosa pediu. Bora, Zé Feitosa pediu. Bora, Danielson. Bora, bora, Danielson. Bora, Zé Feitosa. Vaqueiro. Bota, Sena. Bota, Sena. Bota, Sena. Bota, Sena. O bolinho para 2 minutos. Aí, pela minha cashback... Vai, vai, vai... Aí que tal! ... Nego! Vóra raqueiro. Bora, Deus. Bora, Deus. Bora, Deus. Bora, Felipe. Joga no peito. Deu certo a energia aí, não? Deu certo. Apoiou o capu da Devito. Bora, bora. Bora, vaqueiro. Bora, vaqueiro. Bora, o pedido. Bota na posição. Atenção, bora. Vai trabalhando, bora. Trabalhando aí, vai Felipe, vai de resto. Bora, vaqueiro. Bote pra que vem. Na sequência, low Zé. Ele tá jogado com o treinamento. Garotinha boa, Raquel. Bora, bora, vaqueiro. Bora, Zé. Bora também, bora. Maurinho. Garotinha boa. Maurílio, bora, vaqueiro. Bora, Zé. Bora, Zé. Bora, Maurílio. Vamos botar na posição correta. Bora, pediu. Bora, vaqueiro. Bora, vaqueiro. A gente sabe da labura de cada um que foi fazer seus exames. A burocracia não foi fácil, mas graças a Deus estamos aqui hoje. Então, exame feito, boi no breque. Bora correr. E tem noção de vaquejar na vossa boa. Bora, 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 bora. Chega pra cá. Bora, Zé. Bora, Maurílio. Ei, eu vou pedir deitar. O pessoal, o pessoal. Bora, bora, bora. Bora, vaqueiro. Atenção, meus vaqueiros. Quem comprar na senha número 32 a 61 e fizer o tempo, um dos menores tempos dentro dessa senha, vai estar ganhando aí de uma modificação de mais duas senhas, viu? O garrafo tá bom, Adria. Bora, bora. Tá esgarado. Pode pedir boi. Bora, Luiz. Bora, Adria. Bora, Adria. A nuveia é boa. A nuveia é boa. A chance é boa. Bora, vaqueiro. Bora, vaqueiro. Bora, vaqueiro. Bora, vaqueiro. Mostra pra cá, vou aí. E um. Opa. E ganhar. Fizer o do dos menores tempos, a gente vai estar votando aqui. Vai ganhar a bonificação de mais duas senhas. Você não entrega a centavo. No menor tempo, só entre as 30. É isso? Sim. Prepara o pescoço que a tava aí. Pode preparar o pescoço. Vou dizer. Bora, 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 Jaiso, bora, Jaiso, bora, Leandro, bora, Jaiso, no lugar 52. Manda a senha pra cá, manda a senha. Posição. Bora, vaqueiro. Bora, 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 Jaiso, bora, Jaiso, bora, Jaiso, quase morta. Jaiso, bora, bora. Já é a senha, bora, bora, bora. Bora, 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 bora. You can't. Oh!